Olá, meus queridos! Tudo bom com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 25 de maio. Que bom te ter aí do outro lado da telinha para assistir nossas aulas de forma remota. Só lembrando que essa semana será maravilhosa, porque nós estaremos juntos todos os dias aprendendo mais um pouquinho. Desde então, eu quero te convidar a pegar sua gramática para fazermos hoje um reforço ortográfico, ok? Aí está a nossa trilha pedagógica, que é nas páginas 64 a 67 da gramática. E vamos... O texto vai falar sobre palavras como... Gué, gui, iguá. Gué, gui, iguá. Vamos treinar? Gué, gui, iguá. Lê aí para mim o que está falando sobre esse texto. Vamos ler bem alto, tá? Papai está resfriado. Ah, tim! Quando papai espirra, eu juro, é confusão. Os aviões caem do céu, as árvores rolam no chão, melhor nem chegar perto, pegar fogo na floresta, cria gelo no deserto. Papai quando espirra, eu juro, ninguém aguenta, pois cai o cabelo da cabeça e no lugar nasce polenta. Olha, vem vindo, ele, enfim, chega para se preparar e estrondar. Um grande atinchem. Neste texto, nós temos duas palavras que vão dar ênfase a essas sílabas que nós vamos reforçar hoje. Que é a palavra ninguém e aguentar. Se vocês observaram, existe uma diferença entre elas duas. Ninguém, aguentar. Vamos dizer comigo? Ninguém. Quero ouvir. Quarto ano. De novo. Como é? Ninguém. De novo. Agora, aguentar. Vamos lá? Aguentar. Vocês observaram que na palavra ninguém e aguentar, o som da letra U, às vezes, não sai? Ou seja, dependendo da palavra, o som do U não vai aparecer. Você tem que falar para perceber, ok? Vamos lá. Prestem bem atenção aqui. Ninguém me aguentar. Nos grupos gué, gui, a letra U, às vezes, é pronunciada e às vezes, não é pronunciada. Depende da palavra. Agora, a palavra guardar e água, a letra U sempre vai ser pronunciada no som da letra guá. Á-guá. Guá-da. Quando se tratar de guá, sempre vamos perceber o som da letra U. Então, no primeiro quesito, você vai completar a palavra de acordo com o exemplo que está bem aí no seu livro. Ele pegou um livro. Eu também? Exatamente. Você vai completar com a palavra peguei, ok? Próximo. Segundo quesito. No segundo quesito, você está vendo aí o nome de alguns animais, jegue, pinguim, pardo e caranguejo. E você vai colocar em cada lugarzinho correto as palavras de acordo com os animais, ok, gente? No terceiro quesito, é bem simples. Você vai observar a cor da sílaba. E aquelas sílabas que tiverem a mesma cor vão formar uma palavra, ok? Então, se for verde, todas que for verde formam uma palavra, todas que for amarelo formam outra, todas que for lilás formam outra, beleza? Vamos para o próximo. No próximo quesito, você vai pegar o texto, vai pegar essas três palavras, fogueira, pipoca e alegria, que dá uma combinação em perfeita. E vai fazer um pequeno texto dentro dessas três linhas. Em seguida, você vai praticar a leitura em voz alta, falando bem alto esse pequeno texto e pintando a figura do saguim. Ok, meus amores? Beijão e até a próxima! Tchau, tchau! Vamos lá.